E você, Carla? Eu acho que tem atividades como professor e talvez advogado, que eu conheço pelo meu pai, pela convivência com advogados, que sempre trabalharam muito em casa, ou seja, que além das horas em sala de aula ou escritório, tem que preparar textos, tem que estudar, tem que fazer. Professor sempre teve home office sábado e domingo. Essa é uma tradição de entrega de notas na segunda-feira. Foucault, um teórico de uma área filosófica muito importante no século XX, diz que tem instituições normativas e repressivas, como a família, a escola, o hospício e também a prisão. E o home office, de alguma forma, reuniu tudo isso. Hospício, escola, prisão e família. Mas finalmente eu entendi uma coisa que me enviaram. Por que todo cachorro do planeta, você abre o portão e sai correndo? Ele está em home office há muito tempo, né? Então você abre o portão, ele adora a família, ele está feliz ali, mas ele sai correndo, todo cachorro faz isso. A gente, chegou a vacina. É isso, mas isso que o Cardinal falou da escola é muito importante, porque tem isso, muitos pais estão em casa trabalhando, com os filhos em casa, então você traz tudo para o mesmo ambiente e você não consegue se concentrar ali. Aí vem o nascimento da clínica, a invenção da loucura, a história da loucura, o manicômio. É isso.